De Madrugada De Madrugada o telefone toca Quando eu olho é você Quem me acorda Quando atendo você não quer falar Fica em silêncio só pra me escutar Eu já sei que é você quem manda e-mail Que manda o WhatsApp pro meu celular Vê se me esquece, tô na boa, tô com outra Desligo o telefone, beijos Vê se me esquece, tô na boa, tô com outra Desligo o telefone, beijos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Procure alguém pra te arrumar Tchau, tchau Tchau, tchau Se liga eu tô com outra E pra cantar comigo eu quero convidar o vaquero diferente Chega pra cá, mano Vamos falar de amor, Rodrigo Souza Vamos que vai Deixa comigo, menino De madrugada o telefone toca Quando eu olho é você Quem me acorda De madrugada o telefone toca Quando eu olho é você Quem me acorda Quando atendo você não quer falar Fica em silêncio só pra me escutar Eu já sei que é você que manda e-mail E manda o WhatsApp pro meu celular Vê se me esquece, tô na boa, tô com outra Desligo o telefone, beijos Vê se me esquece, tô na boa, tô com outra Desligo o telefone, beijos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Procure alguém pra te amar Tchau, tchau Tchau, tchau Se liga eu tô com outra Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Procure alguém pra te amar Tchau, tchau Tchau, tchau Se liga eu tô com outra Eita Rodrigo Souza Ei, mano, Valter Esse negócio do WhatsApp é um caso sério É ex com recaída atrás de ex E um zazarando o que é do outro Uhul Obrigado, mano, Valter Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau